E aí, aqui da Praia Chave Chique, você tem mais um bazar beneficente, aqui pertinho do metrô saúde, uma instituição que chama capacitação para a vida. Um bazar beneficente aconteceu do dia 10, mas do dia de setembro a 13 de setembro foi essa semana. E o próximo vai ser do dia 8 a 11 do 10, o próximo mês. É um bazar que eu gostei bastante, os preços variam bastante, de R$ 2,50 a R$ 50,00 mais ou menos os valores. Tem peças com etiqueta, peças bem seminovas, as marcas Aizara, Clones, bastante marcas legais. E é isso, espero que vocês gostem e conheçam aqui mais uma instituição que vai lá para o nosso mapa de bazares e brechós para conhecer. É isso. Agora as coisas que eu separei aqui para mostrar para vocês. Olha, uma blusinha branca, bazar, tem que ser reconhecida aqui. Tá bonita, toda de renda da lingerie, a marca dela. Ela tá R$ 5,00. Aí, ó, essa blusinha, R$ 5,00, bazar, e preta, tá bem novinha. Achei esse blazer, muito bonito. O tava R$ 25,00, agora tá R$ 10,00. Se eu não tivesse levado um recentemente, ele estaria aí nos meus garimpos. Mas eu comprei um muito parecido lá no Bazar de Onís. Gente, eu esqueci de levar meu microfone, então eu não gravei o áudio lá. Então eu tô gravando o áudio aqui para vocês. Essas são as peças, os shorts, as saias, que estavam com etiqueta e variavam de R$ 2,50 a R$ 25,00. Então eu mostrei, porque todas as peças estavam com valor, então eu filmei. E aí eu vou falando aqui para vocês, mais ou menos. As saias, a maioria dessas peças aí estavam com etiqueta. Ó, shorts, saias, essas aí, ó, esses shorts estavam aí com etiqueta, R$ 25,00. Essa outra saia, por R$ 25,00, com etiqueta novinha. Todos esses são novos, tá? Estavam na faixa de R$ 25,00, de R$ 20,00, R$ 25,00. Esses shortinhos. Ó, esse shortinho escuro, mais compridinho, R$ 25,00. Esse é novo. Esse aí também, ó, R$ 20,00. Todos esses aí com etiqueta. Olha esse, com cinto, tava na R$ 20,00, R$ 25,00. As saias, shortinho, R$ 2,50,00. E essa saia, R$ 2,50,00 da Lelys Blank, a marca. Aí a blusa, ó, essas blusinhas, que eu tentei filmar aí para vocês. Essa daqui, ó, R$ 45,00, da Dudalina, tamanho G. Essa camisa. Outra camisa jeans, ó, R$ 25,00, com etiqueta. Então, estava novinha. Olha essa blusa por R$ 10,00, bem bonita. Eu achei com acabamento de crochê e pérolas. Bem bonita. Uma lãzinha aí por R$ 5,00, ó. Então, os preços variam bastante. Ó, essa outra blusa jeans, por R$ 25,00, com etiqueta. Aí, essa outra blusinha clarinha, ó, por R$ 25,00. Aí, tentei mostrar aí a quantidade de peças. Essa daí, ó, da Chiclete, uma marca R$ 45,00, R$ 15,00. Essa daí também com tecido jeans. Uma basiquinha por R$ 15,00. Tinha bastante variedade de blusas, ó. Outra, tá ali, Takumi, por R$ 5,00. As carteiras, média de R$ 2,50, ó. Todas as carteirinhas, carteiras. De levar dinheiro, ó. Coisa pra criança. Ah, essa saia que eu não consegui mostrar no último vídeo, ó. R$ 5,00. As saias longas, tá com acabamento bom. Aí, tinha essa outra parte aqui com... Com blusas, ó. R$ 10,00. Camisas, ó. R$ 25,00. Variava muito os preços. Então, eu tinha que mostrar aí, mais ou menos pra vocês, a variedade. Aí, mostrando pra vocês, ó. Uma jaquetinha de veludo por R$ 15,00, ó. Preta. Tava bem bonita essa. Bem nova. Bem nova. R$ 15,00. Tava valendo a pena. Aí, mostrei um pouquinho dos casacos aí, ó. Selecionando alguns pra mostrar. Olha esse vermelho, tamanho R$ 46,00. Bem bonito. Ah, essa jaquetinha aí, ó. Jeans R$ 10,00. Ela era um pouco oversized. Aquelas peças que são maiores, assim. Já cortadinha. Tá usando muito essa cortada, a barra da jaqueta. Achei bem bonita. Depois eu vou experimentar ela, pra vocês verem. Aí, esse conjuntinho por R$ 20,00. Alguma das peças aí de... Agora, um geralzão aí da parte de frio e a parte do bazar. A parte masculina. Um pouquinho do geralzão aqui. Aí, eu vi essa calça. Achei legal. R$ 7,00. Calça masculina. Bem inteira. Bem bonita. Aí, uma camisa que chamou a atenção. Preta. Por cinco. Aí, mais um geralzão. Daí, da parte masculina. A parte de livros. A parte de calças. Mais um pouquinho aqui da parte masculina. E algumas peças femininas aí que me chamaram a atenção, ó. Essa blusinha. Com o tecido fininho, bonita. Aí, essa outra blusinha também que eu vou mostrar. Bem bonita, ó. Por 15. E aí, mais um geralzão. Entrando no bazar, tem essa parte aí de acessórios. Os óculos que estavam R$ 10,00. Os óculos todos por R$ 10,00. Já entrando aí no bazar, você já vê esses óculos. Tinha os livros também por R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00. E é mais ou menos isso. Experimentei aquela jaquetinha lá que eu falei que ela era oversized. Oversized. Que era maior, né? R$ 10,00 essa daí, ó. Ela já tava cortadinha. A barra aqui tá super em alta. Fiquei com vontade de levar, mas ela não tinha gola. Ela era bem... É bem diferentona, né? Aí, experimentei essa blusinha preta. Ela era da marca da Zara, né? Transparentezinha. Bem bonita. Tava R$ 5,00 essa. Ela ficou um pouco grandinha. Ela tinha um barradinho de couro, mas tava um pouco detonadinho. Aí, eu não levei. Experimentei essa blusinha branca, toda rendada. Da marca Lingerie, também tava R$ 5,00. Ela ficou um pouco larguinha pra mim, mas eu achei super bonita. Porque branco, quando você acha branco em brechó, em bazar, é porque ela foi muito bem cuidada. Então... Passei aí pela área de vestidos, ó. R$ 30,00 o vestido preto. Vestido azul por cinco, de renda. Os vestidos estavam bem bonitos. São vestidos, assim, de festa, dia a dia também. Esse vestido eu achei bem bonito. Dessa cor aí, verde água por 15. Tava bem bonito. Um vestido verde, ó. Tava... 45, esse todo de festa. Aí, esse outro aí, ó. De festa. Por 10. Esse outro vestido aí que eu mostrei. Vinho, ó. 110. Vestido de festa. Aí, dei uma olhada aí em outros vestidos pra mostrar. Ah, esse daí eu achei bem bonito, ó. R$ 8,00. Esse vestido tá super em alta. Voltando esses vestidos fluidos. Achei bem bonito. E uma estampa bem atemporal. Aí, achei esse aí da Collins, ó. 25. Um tecido bem gostoso. Uma malha, uma... A estampa também tava bem bonita. Bem legal esse. Tava... Parecia que tava super novo. Aí, isso aí, mais basiquinho. 10. Ah, uma jardineira aí, ó. Bem legal. Difícil de achar. Por 25. É, 25 a jardineira. Tava bem bonita. Alguns outros. Um vestido preto aqui, ó. Por 45. De festa. Esse vestido R$ 2,50 da Barreds. Bem basiquinho aí. R$ 2,50. Então, variava muito os preços, né. Como eu falei no começo. De R$ 2,50 a R$ 50,00 a R$ 100. O preço era bem variável. Então, você tinha que prestar atenção mesmo, ó. Esse dava R$ 10,00. De R$ 20,00 passou pra R$ 10,00. Um vestido preto. Com os brilhos. É, tava bem bonito, ó. Ele é midi. Bem legal. Alguns outros vestidos aí. Ah, esse vestido eu achei bem bonitinho. Marronzinho. Todo de renda. R$ 15,00. Ó, mostrei os detalhes. Bem bonito esse. Mais um tour aí no todo, no geral. Essa parte de casacos. Parte aí de calçados. Pra levar vocês pra conhecer um pouquinho, ó. Parte de calçados. Desse bazar. Tinha bastante coisa masculina. Novamente um tourzinho. Obrigada, gente, por assistir.